Bem pessoal, aqui a gente tem computadores netbook, tá? São computadores pequenos, tá? Mas pra carregar pra qualquer lugar, navegar na internet, tá? Então eu vou deixar a especificação deles na descrição, porque todos esses daqui são a mesma configuração, tá? E todos possuem câmera, tá? Todos estão com Windows 10, tá? E todos estão com HD de 160 e 2 GB de memória, tá? Esses modelos, eles não tem DVD, tá? Eles já tem Wi-Fi, tá? E como vocês podem ver, todos estão com a bateria funcionando, tá? Então, eu vou mostrar cada modelo aqui. Aqui a gente tem o Toshiba, tá? HD de 160, 2 GB de memória, processador Atom, tá? Bateria funcionando, em ótimo estado, tá? Aqui também a gente tem o outro Toshiba, tá? Mesma configuração, tá? Bateria funcionando, vocês podem ver, tá? Também em ótimo estado. Aqui a gente tem o Fujitsu, tá? Esse ele tem uma coisinha a mais, ele tem o Bluetooth, tá? Tá, o Windows está em português, o Windows 10, mas qualquer idioma que vocês precisarem, eu coloco, tá? E por último aqui a gente tem o Acer, tá? Então, eu vou deixar a descrição deles, que são todos iguais, configuração, tudo. Qualquer dúvida, aí é só entrar em contato. Tá ok? Obrigado por enquanto, tá? Qualquer modelo dele, desses, é apenas 8 mil, tá bom? Então tá, obrigado aí pela atenção. Tá? Até a próxima. Tchau, tchau, tchau.